Olá, nós começamos nesse instante a primeira edição do Janela Internacional, que é editado sob responsabilidade da Diretoria de Cooperação Internacional da Fundação Perseu Abramo. Nosso objetivo com esse programa é tratar uma ampla lista de assuntos que a gente resume com o título Situação Mundial. Às vezes a gente vai fazer isso promovendo um debate, outras vezes fazendo uma entrevista e, como é o caso desta primeira edição, haverá oportunidades em que a gente vai fazer a leitura de um editorial. No resumo de hoje, nós vamos abordar dois assuntos. O primeiro deles é o plano de trabalho da Diretoria de Cooperação Internacional da Fundação Perseu Abramo. E o segundo assunto é contar, em linhas gerais, como foi a primeira reunião do Grupo de Conjuntura Internacional, também da Fundação Perseu Abramo. Comecemos pelo plano de trabalho. A Fundação Perseu Abramo é vinculada, como todos e todas sabemos, ao Partido dos Trabalhadores. Existe desde 1996. Atualmente, nós temos uma diretoria composta por 10 pessoas, presidida pelo Paulo Okamoto. Uma dessas diretorias denomina-se Diretoria de Cooperação Internacional. Essa diretoria tem quatro tarefas permanentes. A primeira delas é apoiar as demais diretorias da Fundação Perseu Abramo e a Fundação como um todo naquelas questões internacionais. Segundo lugar, apoiar a direção partidária, especialmente a Secretaria de Relações Internacionais do PT, a Secretaria Executiva do Foro de São Paulo, a Secretaria de Relações Internacionais da Juventude do PT, também naquilo que disser respeito à cooperação internacional. Terceiro lugar, produzir subsídios para a direção partidária e para a direção da própria Fundação Perseu Abramo sobre a situação mundial, incluindo aí o acompanhamento da política externa do governo brasileiro, o acompanhamento da política externa dos entes subnacionais, governos estaduais, governos municipais, o acompanhamento de entidades e instituições internacionais e multilaterais, como é o caso do Banco Mundial, como é o caso do Fundo Monetário Internacional, como é o caso do banco agora presidido pela nossa companheira Dilma Rousseff. E uma quarta tarefa da Diretoria de Cooperação Internacional é desenvolver um trabalho de intercâmbio permanente com fundações partidárias similares mundo afora, assim como o diálogo com as respectivas Diretorias de Cooperação Internacional das fundações partidárias com as quais o PT mantém relações. Então, levando em conta essas quatro tarefas permanentes da Diretoria de Cooperação Internacional, a gente deliberou implementar, de agora até abril de 2024, um plano de trabalho que tem 17 itens. Em outras edições do Janela Internacional, a gente vai falar de outros itens desse plano de trabalho, mas nessa edição eu vou destacar só três pontos. O primeiro deles é o encontro do Foro de São Paulo, o outro é o 50 aniversário do golpe de Estado no Chile e o terceiro ponto é o grupo de conjuntura internacional. Sobre o 26º encontro do Foro de São Paulo, ele vai ocorrer em Brasília de 29 de junho a 2 de julho deste ano de 2023. Além das inúmeras atividades que o próprio encontro do Foro de São Paulo vai realizar, a Fundação Perseu Abramo, propriamente, ela pretende contribuir com esse 26º encontro do Foro de São Paulo da seguinte forma. Primeiro, participando e ajudando a organizar um encontro de fundações e escolas partidárias. Em segundo lugar, promovendo um colóquio sobre a situação brasileira e as políticas do governo Lula. Em terceiro lugar, ajudando a organizar um seminário sobre a integração regional latino-americana e caribenha e os desafios dos governos progressistas e de esquerda na nossa região. Então, faz parte do nosso plano de trabalho contribuir para o sucesso, para o êxito desse 26º encontro do Foro de São Paulo especialmente através das três iniciativas que eu citei. O encontro de escolas e fundações, o colóquio sobre a situação brasileira e o seminário sobre a integração. Um segundo item do nosso plano de trabalho, daqueles 17 itens que eu citei, um segundo item que eu queria destacar aqui é a Jornada Chile 1973-2023. Ou seja, é uma jornada que vai tratar do 50 aniversário do golpe de Estado que, no dia 11 de setembro de 1973, interrompeu o governo da Unidade Popular, encabeçado pelo presidente Salvador Allende, que, aliás, morre naquele episódio. A Jornada Chile 1973-2023 terá início em junho. Exatamente, a gente quer lançar a jornada durante o encontro do Foro de São Paulo e vai terminar em setembro de 2023. É claro que, no encontro do Foro e na própria jornada, outros temas terão destaque. O golpe de Estado no Uruguai, que ocorreu na mesma data, em 73, a invasão de Granada, que ocorreu em 1983, e algo bem mais antigo, mais vigente até hoje, que há 200 anos se inaugurou a chamada doutrina Monroë, América para os americanos. Bom, a gente, então, vai começar no Foro de São Paulo, a jornada, a gente lança, inicia a jornada no Foro de São Paulo, e aí, nos meses de julho e agosto, a gente prevê realizar uma série de atividades presenciais e virtuais. Por exemplo, envolvendo os brasileiros e as brasileiras que estavam no Chile no dia 11 de setembro de 1973. Depoimentos, análises, a gente pretende ajudar a caravana que esses brasileiros e brasileiras que estavam lá farão ao Chile neste 11 de setembro de 2023. No dia 10 de setembro de 2023, véspera do aniversário do golpe, vai haver um grande encontro de brasileiros e brasileiras lá em Santiago do Chile, para marcar a data, aliás, um parênteses, naquela ocasião, há 50 anos, a Embaixada Brasileira foi uma ativa promotora do golpe e não deu guarida para os brasileiros e brasileiras, que lá estavam, alguns, inclusive, morreram durante o golpe. Então, dessa vez, é uma grande oportunidade do Itamaraty, da diplomacia brasileira, mostrar qual é o lado certo da história e estar desse lado certo. Fecha parênteses. Bom, a gente pretende fazer uma série de outras atividades, aqui mesmo na Fundação, no local onde a gente está gravando esse programa Janela Internacional, a gente pretende fazer debates, atividades, passar filmes sobre a época, feitos depois, inclusive, alguns são documentários, outros são filmes de ficção, digamos assim. Pretendemos fazer atividades formativas, contribuir para que haja cursos, palestras, seminários sobre aquela experiência. E a gente pretende encerrar a Jornada Chile 73-23, nos dias 22, 23 e 24 de setembro, com um seminário de reflexão sobre a experiência chilena. Uma análise da chamada Via Chilena ao Socialismo, além de um debate sobre os demais temas envolvidos, a ditadura militar, os golpes militares, o neoliberalismo. Vamos lembrar que o cidadão Paulo Guedes, aquele do Poço Ipiranga, fez estágio no Chile pós-golpe. Vamos tratar, obviamente, da ação do imperialismo, que continua existindo até hoje e, naquela época, foi chave para o sucesso do golpe. O dia 23 de setembro de 73 não é uma data qualquer, né? É a data em que falece o Pablo Neruda, prêmio Nobel, e que, ao que tudo indica, foi envenenado, envenenado pelos mesmos que levaram Salvador Allende, e tanto os chilenos e chilenas, a morte e o sofrimento no golpe, e depois dele. Bom, então, essa é uma segunda atividade do nosso plano de trabalho. E a terceira atividade é exatamente o grupo de conjuntura internacional. E aí eu já engato o relato do que foi a primeira reunião do grupo. A primeira reunião do grupo aconteceu na segunda-feira, dia 3 de abril. Ela vai ocorrer quinzenalmente, de 15 em 15 dias, a gente vai reunir esse grupo de conjuntura internacional intercalado com um grupo que já existe, que é o grupo de conjuntura nacional. O debate feito no dia 3 de abril foi muito interessante. É um debate feito do ponto de vista de petistas, petistas, e que tem dois grandes objetivos, contribuir para que a política externa do governo brasileiro e para que a política de relações internacionais do PT tenha um êxito. Nesse debate, aí já é um pouco da minha interpretação, se constatou que existem duas grandes dinâmicas para as quais a gente deve dar atenção. Uma dinâmica é a dinâmica da crise do capitalismo e a outra dinâmica é a crise da ordem geopolítica, ou da hegemonia estadunidense. Essas duas dinâmicas são as que influenciam todas as demais, a gente tem que estar muito atento a elas, a dinâmica da crise do capitalismo e a dinâmica da crise geopolítica. Sobre a crise do capitalismo se fizeram muitas observações interessantes, em particular sobre o vínculo entre isso e a chamada questão ambiental. Tudo aquilo que envolve o ambiente, estando aí o clima, as águas, as florestas e a dinâmica econômica envolvida nisso. Ainda sobre a dinâmica econômica se chamou a atenção para a questão dos bancos, para o tema do crescimento econômico ou não, para os arranjos que estão se fazendo entre os países e as instituições, para as tentativas de desdolarização da economia mundial. Enfim, tem todo um leque de assuntos que foram abordados e que serão abordados também nas próximas reuniões do grupo. E sobre o tema propriamente geopolítico, de novo voltam questões de cara econômicas, como a questão ambiental, como a questão da reindustrialização do nosso país. Foi dito por um dos participantes do grupo que a América Latina e Caribenha, depois desse ciclo de desindustrialização, passou a ter uma participação equivalente a 5% do produto bruto mundial. Ou seja, ou se reindustrializa a região ou o nosso papel vai ser, como disse esse participante, marginal. Se chamou muita atenção, portanto, para a importância da integração latino-americana e caribenha, quer dizer, nenhum dos países da região sozinho tem capacidade de enfrentar essa dinâmica mundial tão complexa, tão difícil. Ainda no terreno da geopolítica, se destacou muito o conflito Estados Unidos e China, para alguns, um conflito que adquiria a forma de dois blocos, para outros, um conflito mais diversificado, mas, de toda maneira, se chamou atenção para que esse conflito é chave também para a compreensão da dinâmica geopolítica presente e futuro e tem que ser objeto da discussão no grupo o tempo todo. Se chamou atenção, evidentemente, para a guerra na Ucrânia, que materializa todas essas variáveis que eu vim citando até agora, mas não é o único ponto de conflito. Há pontos de conflito, inclusive, guerras civis ou guerras entre Estados espalhadas em várias regiões do mundo. E, ainda sobre isso, ficou clara a necessidade da gente estudar melhor o que está acontecendo na África, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos. E foi muito destacado por vários dos participantes a importância da esquerda brasileira, o PT em particular, dar solidariedade àqueles movimentos, àquelas lutas dos explorados e dos oprimidos, de todos os tipos, cores e sabores espalhados pelo mundo inteiro e muita atenção para os movimentos que a classe trabalhadora está fazendo. Por exemplo, na Europa, a gente está assistindo uma onda de mobilizações da classe trabalhadora, muito importante, muito interessante. e, ainda nessa linha, é muito decisivo que se estude o que está ocorrendo nos atuais governos progressistas e de esquerda da região vis-à-vis do que ocorreu, para estudar onde foi que nós tivemos êxito, onde foi que nós não tivemos êxito nos ciclos anteriores de governos progressistas de esquerda na região. E, por último, mas não menos importante, nesse resumo que eu estou fazendo, que certamente é particular, não necessariamente é o resumo que outras pessoas fariam da reunião, que foi muito interessante, várias pessoas chamaram a atenção pela necessidade de estudar a extrema-direita. Basicamente, o raciocínio mais completo que eu ouvi diz, olha, nesse momento de crise do capitalismo, nesse momento de questionamento da hegemonia estadunidense, emerge um ator poderosíssimo à extrema-direita. Não por acaso, lembrando aquilo que ocorreu no momento de outra grande crise do capitalismo e também um momento de crise da hegemonia imperialista da época nos anos 20 e nos anos 30. Enfim, ficou claro, ficou evidente, ficou destacado na reunião do grupo que é bastante importante que a esquerda brasileira como um todo e o PT em particular esteja muito atento à situação mundial. Tem que ter uma atenção, evidentemente, para a situação nacional, mas a situação nacional, muitas vezes, é sobredeterminada ou condicionada ou limitada por eventos, por acontecimentos, por processos, por dinâmicas que são internacionais, que são mundiais. Encerro destacando um fato que está dito no nosso plano de trabalho, no plano de trabalho da Diretoria de Cooperação Internacional para esse período, que é o fato de que a situação mundial atual é muito mais complexa do que aquela que existia no período em que nós chegamos ao governo no ano de 2003. Isso também vários dos participantes dessa primeira reunião do grupo de conjuntura, no dia 3 de abril, disseram. O mundo hoje é profundamente diferente do mundo que existia em 2003. E agrego a isso o fato de que a oposição, os setores que fazem oposição a nós aqui no Brasil, seja a oposição de extrema direita, seja a oposição neoliberal gourmet, construiu fortíssimos instrumentos para influenciar o debate sobre a política externa brasileira. Tanto no âmbito acadêmico, quanto em outros âmbitos, eles criaram aparatos que influenciam o debate. Haja visto, por exemplo, o agronegócio, que está ativíssimo no plano das relações internacionais. Por quê? Porque querem que as coisas não mudem. Querem que as coisas permaneçam como são para que eles possam continuar jogando um papel imenso na definição dos rumos do Brasil. É também destacar, a gente destaca no plano de trabalho que, sendo essa situação, um mundo profundamente diferente daquele que havia em 2003 e uma oposição muito mais articulada do que naquela época para incidir no debate internacional, a verdade é que a gente está atrasado na implementação das medidas necessárias. Tanto o conhecimento sobre o mundo que nos cerca quanto a deliberação acerca das políticas necessárias para incidir nesse mundo. Mas, apesar disso, para a gente terminar esse primeiro programa Janela Internacional com uma nota positiva, a verdade é que nós estamos numa posição privilegiada e decisiva. Quando a gente olha para o conjunto do mundo, a gente percebe que a América Latina e o Caribe se destaca positivamente do ponto de vista da esquerda, da classe trabalhadora, daqueles que lutam por uma outra ordem internacional, daqueles que lutam pelo socialismo, nós estamos numa posição privilegiada e numa posição decisiva. A gente tem a capacidade de influir para que o mundo futuro seja melhor para a ampla maioria da população do mundo do que o mundo que a gente vive hoje ou que viveu no passado recente. Com isso, eu encerro essa primeira edição ainda experimental do Janela Internacional. A gente agradece a quem nos acompanhou, a quem vier a nos assistir em outro momento e pedimos que vocês nos deem sugestões, tanto sobre a forma do programa quanto sobre o conteúdo dele. Lembrando que essa primeira edição experimental é do estilo leitura de um editorial. A gente terá também entrevistas e debates sobre os temas que forem aparecendo no grupo de conjuntura internacional ou em outros espaços e que a gente julgue relevante da difusão mais ampla. Termino por aqui. Muito obrigado pela atenção.